Esse é um podcast oferecido pela Vandesp. Se você está buscando uma parceria para alavancar suas vendas imobiliárias, a Vandesp é a solução. Oferecem agilidade, operação de alta performance e um atendimento personalizado em financiamento imobiliário. Aprovam o crédito do seu cliente em tempo recorde e cuidam para todo o financiamento para que você possa ter a tranquilidade de buscar novos negócios. Simplifique a vida de seus clientes e se destaque no mercado com a Vandesp. Sejam bem-vindos ao ProlarCast. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast que vai contar a história do mercado imobiliário, desafios e oportunidades. Meu nome é Gabriela e eu sou uma das apresentadoras do podcast. E eu sou a Ana Luíza, também uma das apresentadoras. E aqui conosco hoje nós temos a Ieda e o Vinícius, que também são diretores da Prolar Netmóveis e vieram hoje contar um pouco da estrutura deles. Vinícius, apresenta um pouco quem é você e conta para o nosso público. Sua história. Olá pessoal, meu nome é Vinícius Araújo, eu sou CEO da Prolar, fundei a Prolar há 33 anos atrás. E a história é longa, mas cheia de bons resultados. Quando eu iniciei a Prolar, foi na região ali do região leste, na floresta, a Prolar era uma empresa regionalizada, como muitas no mercado na época. E também o sistema de comunicação não era como hoje, né? Tudo digitalizado, informações com facilidade. A gente tinha pouca forma de divulgação, basicamente jornais. E naquela época era muito difícil, porque tudo era muito caro. Então, foi uma conquista chegar hoje onde chegamos, porque quando eu olho para trás e vejo uma história com tantos desafios, com tanta construção, isso me deixa bastante lisonjeado. E graças à união com a minha esposa Ieda, que aconteceu há 28 anos atrás, daquele momento para frente, eu tenho certeza que a Prolar começou a tomar forma, ficar mais encorpada pelo fato de você ter a tranquilidade de ter uma família, o carinho de uma esposa, o amor dos filhos. E nos motivou muito a trabalhar e a chegar onde chegamos. A Prolar tem uma história muito bonita, e a gente vai tentar passar essa história hoje e nos próximos episódios. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa trajetória. Agora, com a presença das minhas filhas aqui, após formarem, durante o percurso da formação também de cada uma, elas são formadas em administração de empresas, e eu acho que durante o percurso da faculdade delas, veio essa vontade de trabalhar com a gente. Veio também o valor que elas deram à empresa, de poder estar com a gente, de ter o espírito jovem mesmo de mercado, somando com a experiência do Vinícius, e a minha também, ao longo desses anos. Eu estou na empresa desde 2010, quando eu precisei entrar para ajudar o Vinícius na parte financeira da empresa, quando ele precisou, por um período, ficar um pouco mais dividido entre as suas tarefas, eu precisei ficar mais atuante lá. E hoje, vendo as meninas junto com a gente, principalmente atuando na parte comercial da empresa e do marketing também, me deixa muito feliz e muito segura, certa do que a gente está no caminho certo. Vinícius, a gente está falando aqui, os 33 anos da Prolar, a gente vai comemorar agora, em junho de 2024, e se a Prolar tem 33 anos e você acabou de completar 60, a gente está falando que você fundou a Prolar com 27 anos. E eu queria te perguntar como que foi, você acordou um dia e falou, vou fundar uma empresa, como que foi esse processo tão novo, 27 anos, aí no menino, como que foi essa decisão de montar a sua própria empresa? É uma pergunta bastante interessante. Eu acredito que o sucesso da Prolar hoje é aquilo que eu sonhei ontem, tá? Desde muito novo, meu sonho era conquistar o meu espaço, ter a minha família e realmente colocar para fora aquilo que eu realmente preciso e tenho que fazer, que é mostrar a minha potencialidade nesse mercado e como empresário. Fundar uma empresa não é fácil. há 27 anos atrás, há 27 anos atrás, não, há 33 anos atrás, perdão, quando eu tinha 27 anos, a gente tinha muitos sonhos, né? E eu acredito que hoje é bem mais difícil diante de uma comunicação muito ampla e de uma concorrência muito acirrada fazer o que eu fiz na época. Na época a gente conquistou, vamos dizer, o mercado meio que no braço, porque, como eu falei, a tecnologia era bastante precária. Então, se ganhava o mercado através do braço, ou seja, trabalhando 24 horas por dia com muita ênfase, com muito objetivo. Então, isso fazia toda a diferença. Então, quando você olha para trás, você vê aí uma história de muitas conquistas, de muitos ganhos, muitas perdas, porque nem só de ganhos a gente vive, isso nos fortaleceu, mostrando que você só chega onde você quer chegar através de muitos sacrifícios, de muita história, de muitos sonhos, de muito trabalho. E eu acho que é isso, tá? A Prolar é o que é hoje pela realização do que eu sonhei e também pelo compromisso com a minha família, né? Eu sempre fui uma pessoa muito de casa, né? Vocês sabem disso. E sempre dediquei a minha vida à minha família. E quando a gente tem esse sentimento de querer o bem e fazer tudo para que a sua família tenha o melhor, né? A gente realmente chega lá. Eu tenho certeza que isso aí foi uma conquista premeditada pelo fato de que onde eu estou era onde eu queria chegar. E você, aos 27 anos, já trabalhava no mercado imobiliário ou foi uma tentativa nova no mercado novo, já abrindo a empresa no segmento? É, na verdade, eu vinha de um outro segmento como empresário também, sempre fui muito atirado, muito capaz no sentido de comunicação, de vendas. Eu sempre me destaquei muito no mercado de vendas. E no momento que o país sofria uma crise econômica muito grande, eu vi o meu negócio, ele sentindo esse impacto e resolvi mudar de profissão, né? Ou de mercado. E entrei para o mercado imobiliário. Foi difícil, mas como eu falei, não tinha um conhecimento porque eu estava em outro segmento, mas a gente tinha dentro da família pessoas que estavam dentro desse mercado e que a gente acompanhou durante muito tempo. Então, assim, a gente entendia como funcionava. Agora, o que fez acontecer foi a minha vontade mesmo, a minha busca constante de informações, eu precisava aprender, então eu ia atrás. Eu nunca esperei ninguém me ensinar. Legal. E muito trabalho, né? E eu ia falar justamente isso para você, Ieda, que a gente está... Um dia eu vi um vídeo da Michelle Obama que ela fala justamente isso. Estava ele e o Barack Obama jantando num restaurante e aí, quando um garçom vai atender ela, ela fica sem graça e ele percebe, né? O Barack Obama pergunta para ela, por que você ficou sem graça quando o garçom chegou perto de você? E ela fala, ah, porque eu namorei ele no ensino médio e agora vendo ele assim, fiquei desconcertada, fiquei sem graça. E aí, ele brincou com ela, nossa, você casada aqui com o presidente dos Estados Unidos, te salvei, hein? Você podia estar casada com o garçom aqui do restaurante. Ela falou assim, não, você está muito enganado. Se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente dos Estados Unidos. Então, assim, o poder da mulher num homem de sucesso. Eu queria te perguntar como que foi fundar uma empresa grande no mercado imobiliário? A gente viu, né, que foram muitas abdicações. Como que você lidava com tudo isso? Às vezes, o marido chegando tarde em casa, deixando, né, de participar de algumas viagens. Como que foi isso para você e no relacionamento? Isso, para mim, sempre foi uma coisa natural. Eu sempre tratei com naturalidade o trabalho dele vir em primeiro lugar. porque é graças ao trabalho dele que a gente construiu os nossos sonhos. E depois, eu pude estar junto com ele nessa construção. Mas enquanto nós casamos e tivemos vocês três, foram momentos de galgar cada degrau. Então, ele precisava se ausentar, nem sempre ele podia estar presente. viagens foram muito tempo sem poder fazer as viagens. Muitas vezes, porque ele tinha que estar presente na empresa, fechando, negociando vendas. Então, nem sempre, como vocês veem hoje, ele tem uma equipe robusta de líderes, como é hoje na empresa. Muitas vezes, a liderança precisou vir dele e ele precisava estar todos os dias na empresa. Isso, para mim, foi muito natural. Muitas vezes, eu saía com vocês de férias sozinha, passava a semana e ele chegava aos finais de semana porque ele precisava estar presente na empresa. Então, não tem segredo, gente. O segredo da robustez da Prolar hoje, de estarmos com uma empresa maior hoje, é essa. É o trabalho. É a presença dele na empresa. E falando também da Prolar, não tem como a gente não falar da Netmóveis. A Netmóveis hoje é a maior rede imobiliária do Brasil e a Prolar foi uma das empresas fundadoras da rede. E como que isso se deu, Vinícius? Se não me engano, 30 anos atrás que a Netmóveis surgiu. É isso aí. A Netmóveis, esse ano, faz 30 anos. A história da Netmóveis também foi muito interessante porque naquela época, vamos voltar lá no início, quando o mercado era um mercado muito analógico, as informações extremamente restritas, né? E tínhamos aí duas empresas ou três no mercado que dominavam esse mercado imobiliário. Empresas grandes e muitas empresas chegando, empresários novos também, como eu, e a gente com aquela dificuldade de nos expressar diante desse mercado, até pelo pouco recurso que a gente tinha. então, através de um dos diretores hoje da rede, que também é fundador, conversamos, nós éramos seis na época e resolvemos montar uma aliança estratégica, porque naquela época, isso foi em 93, não existia ainda internet. A Netmóveis não existia ainda em 93, ela começou em 95. O que que acontece? naquela época, nós seis reunimos e queríamos achar uma, queríamos achar uma solução para melhorar aí a performance. Então, trocávamos ali, como se diz, figurinha. Um tinha o imóvel, o outro tinha o cliente e você tentava ali de alguma forma criar alguma parceria. Mas não tínhamos como fazer essa comunicação, isso era feito através de telefone. E aí, em 95, veio a internet. foi quando a gente iniciou a Netmóveis. Muitos concorrentes naquela época acharam que a gente era doido, concorrentes se unir, mas a Netmóveis foi muito grandiosa também durante esses 30 anos. Ela rompeu barreiras, ela profissionalizou muito o mercado, não só as empresas que hoje fazem parte da rede, mas profissionalizou bastante o mercado imobiliário, trazendo a esse mercado um comportamento mais ético, um comportamento mais profissional durante todos esses anos. E hoje, a gente se consagra como a maior rede imobiliária do Brasil. E somos a primeira rede imobiliária da América Latina. E a Prolar aprendeu muito com esses diretores que fazem parte da fundação, porque é um pouco de experiência. Eu era muito bom em uma determinada situação, mas os outros eram muito bons em outras ações. E a gente aí juntou esse conhecimento e foi aí que a Netmóveis cresceu e também com esse crescimento alavancou o crescimento das empresas. Ai, que legal. E no final das contas é isso, né? Às vezes a gente fica com essa mentalidade de concorrente, mas eu acho que quanto mais as empresas se unirem para melhorar o mercado imobiliário, a gente só tem a ganhar. Porque os clientes começam a ver o mercado como uma forma diferente, como eles precisam depender mesmo da figura do corretor quando eles quiserem fazer uma transação imobiliária. Mas voltando ali no início da Netmóveis, a Ana Luísa nasceu em 2000 e eu em 99. Então, assim, a gente pensar em um mundo sem internet, a gente nem sabe como que era. Porque a gente já nasceu ali no início da internet e quando a gente cresceu já tinha celular e tudo. E hoje os clientes eles chegam através de um lead enviado no e-mail ou no WhatsApp que em segundos já cai ali no nosso colo. Como que era o cliente chegar na imobiliária? Porta a porta? Porque nem telefone naquela época era acessível, né? Era muito caro as linhas. Como que vocês tinham ali um acesso aos clientes? Creio, eu quero ir muito menos número do que é hoje, né? É, se comparar o mercado imobiliário hoje com o mercado imobiliário há 30 anos atrás é aquilo que eu falei. É completamente diferente. Hoje você tem uma concorrência mais aguçada, mas em contrapartida você tem várias linhas que fazem você fazer negócios. por exemplo há 30 anos atrás não existia linha de crédito o país passava por uma situação econômica muito ruim e não tinha financiamento imobiliário você não podia usar um FGTS para comprar um imóvel tinha que ser à vista tinha que ser à vista ou permuta você dava lá o seu imóvel de menor valor você dava uma linha telefônica como você falou a linha valia dinheiro você dava um carro quantas vezes a gente recebeu comissão não tinha dinheiro na operação a gente recebia a comissão os nossos honorários era um telefone era uma promessa que quando o carro fosse vendido aquele carro que entrou no negócio o honorário ia ser recebido já teve até impressora que você falou já recebi impressora uma vez eu recebi também um cavalo e eu e eu coloquei o cavalo não cheguei a andar no cavalo mas o cavalo entrou parte comissão e ele foi vendido depois mas assim a gente fazia negócio e não perdia nenhuma chance porque a gente sabia que o dinheiro era uma a permuta era uma moeda que a gente tinha ali e ao contrário de hoje que financiamentos aí os bancos estão brigando para poder emprestar dinheiro e você tem aí fundo de garantia sendo liberado você tem hoje muitas linhas então assim naquela época a gente tinha que que inovar a gente precisava eu acho que essa foi você pega os empresários que surgiram daquela época para cá a maioria deles são empresários que fizeram as suas empresas crescerem de forma abraçal como eu falei que eu acho que faz toda a diferença quando você fala assim poxa eu trabalhava de segunda a segunda de 6 7 da manhã às 8 da noite então isso fazia a diferença hoje talvez isso não faça tanto porque você tem essas informações muito mais fácil e o próprio cliente ele chega em você de uma forma muito mais tranquila e você consegue responder em segundos e levar até com hoje com o advento da inteligência artificial você leva as respostas e as informações a tempo e a hora então assim eu acho que o mercado a partir de agora ele continua sendo um mercado que ele é um mercado de muito conhecimento o corretor precisa adquirir bastante conhecimento habilidade na parte de conversação na parte de persuasão mesmo mostrar para o cliente que você é capaz e isso você faz com o conhecimento o corretor precisa entender que acabou aquele negócio de mostrar imóvel hoje o cliente ele vê aquilo que você vai falar com ele quando você sai para comprar um carro quando você sai para comprar um imóvel você já tem as características daquele imóvel você já sabe tudo sobre aquele imóvel temos até o tour virtual né hoje o cliente ele tem essas informações o que o cliente quer de você o cliente quer conhecimento ele quer conhecimento técnico conhecimento jurídico ele quer entender que tem um profissional ali que vai dar uma assessoria para ele até o fim da negociação então gente é importante que fiquemos atentos ao mercado da agora para frente ele tende a ser bastante virtual bastante tecnológico mas a humanização ela jamais vai deixar de acontecer ainda mais quando a gente fala aqui de Belo Horizonte né que nós somos mineiros e mineiro tem no sangue querer esse relacionamento mais pessoal mesmo com o corretor tomar um café ali discutir a internet é importante agiliza mas aqui na Prolar a gente prega muito isso né que é a humanização do atendimento é o corretor mandar uma mensagem para o seu cliente depois de anos perguntando como é que está a nova casa não simplesmente ser mais um cliente ali que ele atendeu um exemplo que a gente tem muito legal disso nós trabalhamos na área de locação né Ana Luiz é a diretora de locação e até muito pouco tempo atrás a gente recebia esses aluguéis dentro da empresa o cliente ia lá e pagava o aluguel e o proprietário também fazia questão de ir lá e receber o aluguel em dinheiro para que a gente transformasse isso até por questões de segurança as coisas começaram a ficar mais incertas no quesito segurança e a gente cortou isso e para poder tirar o proprietário da empresa que ele estava acostumado ali há anos talvez tinha proprietário que tinha 20 anos que estavam ali com a gente indo na empresa para receber o seu dinheirinho todo mês todo dia daquele mês e ele não queria abrir mão disso foi uma luta nós gastamos mais de 2 ou 3 anos para mudar isso certo hoje 100% é tudo banco pix e virtual e a característica desculpa te interromper mas a característica principal da Prolar é esse atendimento humanizado apesar de toda tecnologia avançada e o cliente já receber a informação do aluguel dele um dia antes e a prestação de conta um dia antes e no dia seguinte o seu depósito isso é muito importante e apesar de toda essa tecnologia a gente tem né Ana Luísa um atendimento humanizado na empresa com os nossos clientes porque quando ele precisa tratar qualquer manutenção qualquer rescisão e qualquer entrada também de locação ele tem a Prolar ela é segmentada né então todos os nossos clientes eles têm com quem falar na empresa isso e entrando então já no assunto da locação né que particularmente é o meu assunto preferido dentro do mercado imobiliário a Prolar sendo uma empresa grande no âmbito de vendas também tem esse reflexo muito legal na locação né sendo aí uma das maiores carteiras de Belo Horizonte e como que foi essa chegada ao momento atual da Prolar assim como que foi a construção dessa carteira a proximidade com os clientes até mesmo a implementação dessa tecnologia como que foi aí desde o início da Prolar desde o início a Prolar sempre atuou com locação ou foi algo que foi construído mais a longo prazo boa pergunta Ana a Prolar ela começou a atuar na locação provavelmente uns três anos após a sua fundação a gente precisava né fazer a empresa começar a funcionar como eu falei dentro daquela precariedade e a gente não tinha tempo até porque a empresa era eu né e não tinha tempo para também dedicar a locação mas sempre fiquei muito atento à locação e estudava muito para aprender como funcionava toda a esteira de locação e aprender porque eu queria entrar nesse mercado entramos nesse mercado eu não me esqueço do primeiro aluguel que a gente alugou né o primeiro imóvel que a gente alugou é inesquecível me lembro até do cheiro daquele momento Prolar nunca comprou uma carteira de outras empresas nós temos hoje quase dois mil imóveis na nossa carteira e todas esses imóveis foram conquistados ali através de muito trabalho mostrando muito profissionalismo nada veio com facilidade foram imóveis que foram colocados ali de forma bastante técnica que o cliente acreditou e hoje está ali com a gente e eu tenho certeza que continuará por muito tempo então assim a carteira de locação é uma construção você precisa ter volume porque o retorno dela ela é baixo é muito baixo e o volume de trabalho que uma carteira de locação dá é muito grande você tem que ter como a Ieda falou nós temos segmentação dentro da Prolar onde cada setor responde por uma área da locação então você tem ali a pessoa que cuida do IPTU a pessoa que cuida do condomínio a pessoa que cuida de uma rescisão a pessoa que cuida do contrato a pessoa que cuida da manutenção são vários setores a área comercial e cada um tem muita responsabilidade tem que entregar o trabalho muito bem feito por quê? porque eu falo que a locação às vezes ela é um pouco ingrata você trabalha bem você presta um bom serviço e às vezes um ponto ali que não deu satisfação entre o locador ou o locatário a empresa acaba sendo prejudicada porque ela fica mal com um desses dois e acaba perdendo aquele cliente e muitas vezes quando você vai fazer uma análise fria você não tem nem culpa então tem que ser tudo muito claro tudo muito bem explícito tudo muito bem documentado não se fala eu falo que lá na Prolar não se fala escreve porque a gente tem que ter isso documentado tudo todo todo o processo de consulta de manutenção qualquer solicitação é tudo via e-mail ou whatsapp isso fica arquivado porque amanhã não tem nenhum tipo de dúvida em relação ao nosso comportamento então isso faz toda a diferença eu acho que um ponto legal que reflete o sucesso da Prolar na alocação de imóveis que vai até além dos números da quantidade de imóveis alugados é um fator muito interessante que da quantidade de clientes que a gente tem na empresa hoje que estão conosco há muitos anos proprietários que já tiveram os imóveis alugados e rescindidos e alocados novamente e que tem essa exclusividade conosco e também os próprios inquilinos os locatários que muitas vezes rescindem os contratos de alocação mas fazem questão de alugar um próximo imóvel com a gente também ou então de comprar o que eu acho nesse ponto é o seguinte a gente nunca abriu mão porque o aluguel ele é você tem um patrimônio e você está entregando esse patrimônio para alguém tomar conta para alguém zelar por ele para alguém e muitas vezes você vive daquela receita você tem um patrimônio e precisa da receita daquele aluguel aquilo complementa muitas vezes o orçamento da família e há uma responsabilidade muito grande com a chegada desses players de mercado que vieram mostrando muita tecnologia eles esqueceram que o aluguel ele não é digital eu preciso conversar eu preciso reclamar meu imóvel que eu sou um inquilino o imóvel deu um defeito apresentou algum problema e a gente vê que a grande reclamação desse público é exatamente a humanização você não tem com quem falar você não tem com quem reclamar e na Prolar nós temos um setor somente para isso a gente não deixa o cliente sem resposta isso é fundamental para o relacionamento do locador e locatário ser duradouro e sem problema porque isso é fundamental não tem como não ser dessa forma e a gente vê que esse pessoal que chegou aí fazendo muito barulho hoje eles já estão perdendo força porque principalmente em Minas Gerais a gente tem essa cultura de querer olhar no olho pegar na mão e conversar e pedir desconto é assim que funciona né então a Prolar vai por esse caminho e entender também às vezes você está lá no seu boleto você não entendeu uma taxa o cliente ele quer ele precisa ligar entender conversar eu vejo muito isso lá na telefonia a gente tem uma central de telefonia que eu acompanho de perto gosto de ver os casos que estão chegando ali e muitos é clientes que eles precisam só de uma resposta básica sabe por que que veio esse valor por causa disso se fosse aquela coisa de internet morosa manda e-mail robotizada já causa uma insatisfação com uma coisa que não precisava então assim uma ligação rápida ali com o cliente resolve o problema já resolve e aí entrando aqui nesse ponto da locação e também à frente ali do financeiro de locação que tem todos esses setores que o Vinícius falou de cobrança uma imobiliária que quer montar ali seu setor de locação qual que você acha que é o principal cuidado que tem que ter ali nesse setor o principal cuidado que eu acho que a gente tem lá hoje é na hora de você receber os aluguéis e quitar a gente tem um sistema muito bom que a gente trabalha com ele nessa quitação então é observar que por mais imóveis que você tem alugado cada caso é um caso cada imóvel tem a sua particularidade então tem imóveis todos os imóveis a gente recebe os IPTUs isso para nós e para o proprietário é muito bom porque resguarda que aquele IPTU é pago que no final do ano se houver qualquer parcela sem pagar não gere dívida ativa dor de cabeça para o locador que é o nosso proprietário e ter essa quitação essa prestação de conta muito certa quando você recebe o aluguel você tem que repassar e é nesse momento que a gente tem bastante cuidado bastante critério é checado inclusive por mim eu tento fazer isso ainda quase que todos os dias para poder ter ali com as meninas esse detalhamento e uma outra particularidade muito interessante da locação que todas as empresas tem que tomar muito cuidado na administração é a questão do condomínio hoje cada condomínio ele é cobrado de uma forma alguns são cobrados como forma de regime de competência e outro como regime de caixa então ter esse entendimento por parte da imobiliária ter esse contato ativo com um síndico é muito importante principalmente também para fazer as cobranças das taxas extraordinárias fazer o abatimento junto do aluguel o aluguel ele é um conjunto de detalhes na parte financeira eu falo que o aluguel ele tem porque como eu falei a margem de ganho é pequena e você ganha e você ganha no volume mas você tem ali muitas contas que precisam ser administradas fundo de reserva taxas que muitas vezes o inquilino pagou e precisam ser descontadas e você tem que ficar muito atento a isso então a gente movimenta dentro da Prolar um número astronômico de pequenos valores que são que não são nossos e precisam ser administradas se você vacilar você acaba tomando um prejuízo ali e passa despercebido então por isso que a gente tem um controle tão acirrado nas contas da locação assim como seguro incêndio seguro fiança condomínio IPTU são várias coisas que envolvem o financeiro da locação e principalmente a cobrança que a cobrança ela sendo feita diariamente e num período curto um período um prazo curto ela é muito mais eficaz a nossa taxa de inadimplência vale ressaltar aqui que é muito baixa devido a esse trabalho cuidadoso que a gente tem diário e não adianta a inadimplência ela só é baixa quando você não atua só ali na cobrança é todo um trabalho antes disso com o inquilino de ver o histórico de acompanhar de proximidade igual a gente falou aqui e aproveitando esse assunto de locação a gente não pode falar de locação sem falar do corretor parceiro então o Vinícius ele já fez duas palestras aí pelo Brasil falando desse tema tá sendo mesmo uma repercussão muito grande do mercado imobiliário porque você trouxe uma inovação muito grande que é colocar o corretor de venda trabalhando também a locação e aí primeiro eu queria entender assim por que você teve essa ideia de onde surgiu isso e como que os corretores se beneficiam dessa parceria a ideia do corretor parceiro ela surgiu por acaso ela surgiu por acaso e aí o que que acontece quando eu idealizei a gente precisa com esse advento aí dessa tecnologia caindo como uma enxurrada na cabeça das pessoas o próprio corretor ele passou a ficar muito focado em mostrar o imóvel no caso de venda ele passou a não preocupar em adquirir cada vez mais conhecimentos porque é aquilo que nós falamos atrás o cliente ele quer um consultor e eu percebi isso na empresa nós temos um departamento que faz essa tratativa do lead e encaminha para o corretor porque hoje o lead ele vem de uma forma ele vem poluído e a gente tenta selecionar o que é ruim tirar e colocar o bom para ser atendido e a gente percebeu que o corretor ele ficou muito focado em mostrar imóvel e tivemos um impacto negativo com isso e eu pensei falei gente o que eu posso fazer para colocar esse corretor mais produtivo para que esse corretor não perca a referência no mercado como a essência inicial o corretor precisa o dinheiro está lá na rua então ele tem que estar na rua ele tem que estar buscando imóvel captando imóveis ele tem que estar se relacionando com o cliente e aí veio essa luz falei poxa eu vou colocar o corretor de imóveis a gente tinha algumas parcerias o corretor indica uma captação o corretor ele indica um cliente ele ganhava alguma coisinha ali em cima disso mas poxa dá para ser mais porque esse corretor é ele que está no mercado é ele que está lá dentro do prédio é ele que conversa com o porteiro é ele que está atuando então vamos tentar trazer desse corretor uma uma produtividade maior e aí assim a gente fez lançamos o corretor parceiro que é o corretor ele capta imóveis de locação ele traz esse imóvel de locação para dentro da empresa e ele participa dessa carteira de locação como sócio entendeu então a gente faz um contrato um contrato bem robusto onde esse corretor ele passa ali durante aquele período que o imóvel fica alugado ele tem a parceria ele tem um percentual dessa locação então isso foi muito legal porque os corretores aderiram a essa ideia e hoje eles estão caminhando para aquilo que eu queria que é interagir com o mercado imobiliário porque você sai para fazer uma visita de venda você vai perguntar naquele prédio se tem algum imóvel para alugar você vai conversar com o proprietário daquele imóvel que está alugando aquele proprietário tem um outro imóvel para vender e é assim que faz a gente tem que criar oportunidades para que os negócios cheguem e vale ressaltar que a parceria com o corretor ela é com a chegada do imóvel com a apresentação do cliente para a empresa ele tem o seu percentual mas toda a responsabilidade toda a administração daquela locação fica na responsabilidade da Prolar sim é o corretor ele tem a parceria mas quem administra é a Prolar a Prolar faz todo o processo de administração e depois a parte contábil a parte jurídica tudo o corretor ele só dele trazer os imóveis ele se torna um parceiro isso tem sido muito legal e eu percebo que a maioria dos corretores que hoje estão dentro desse projeto eles estão realmente tendo resultados melhores não só na locação porque eles vão criando uma carteira isso cria uma estabilidade na vida dele ele levanta no dia primeiro do mês sabendo que ele tem ali um volume de dinheiro que pode custear a despesa dele naquele mês e melhorando a performance dele na venda o que a Ana Luísa falou o cliente ele fideliza então assim hoje ele está alugando um imóvel com você mas amanhã ele vai poder comprar um imóvel e se aquele corretor for um corretor inteligente ele vai fidelizar o cliente na jornada inteira e eu falo muito de virar corretor da família hoje aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura nos Estados Unidos você tem um corretor para sua família que é fiel os corretores acho que eles aproveitam um pouco essa oportunidade de virar um corretor da família então quer alugar quer comprar quer vender eu sou corretor aqui da sua família pode contar comigo isso faz toda a diferença isso eu na minha vida como corretor de imóveis quando eu ficava e foram muitos anos atuando na venda isso aconteceu muitas vezes a gente pegava aí um cliente fazia para ele uma negociação aquele cliente indicava alguém da família vendemos um imóvel alugamos um imóvel e passavam-se cinco, seis, dez anos voltava de novo então assim a gente precisa pensar que o negócio ele não acontece um dia uma vez só o corretor ele tem e isso é um pelo fato que a gente está aí atuando firmemente no mercado a gente vê muito o corretor a grande maioria não preocupa com o amanhã aquele cliente ele vendeu ou ele comprou amanhã ele vai fazer de novo e se você foi uma boa referência naquele momento da vida dele que é tão importante ele vai te indicar ele vai você vai ficar marcado na vida dele o mercado imobiliário ele é um mercado de relacionamento e assim eu acho que a captação ela é o coração do negócio eu fico hoje à frente do setor de captação da empresa e é um ponto que a gente sempre conversa lá até nos treinamentos que a gente faz com os corretores novos que estão entrando é que os melhores corretores o que eles têm em comum é que são exímios captadores e a captação ela vai muito além de inserir o imóvel no site de fazer o anúncio ela é um processo ela só acaba quando o imóvel é vendido um ponto que a gente trabalha muito com os proprietários é que eu não quero anunciar seu imóvel eu quero vender seu imóvel por isso a importância de passar uma avaliação que vai de acordo com a realidade do mercado muitas vezes não sendo que o proprietário quer ouvir muitas vezes o proprietário ele quer sempre uma valorização a mais o imóvel dele mas passar essa transparência e mostrar para ele que realmente qual que é a realidade do mercado levando em consideração região a questão da concorrência o que tem de oferta a idade do imóvel e qual que é a sua visão em cima disso é legal isso aí que a gente tem inclusive histórias para contar eu tive essa semana mesmo o cliente me ligou colocando exatamente essa situação que uma corretora nossa ele me ligou queria saber quem que era o diretor e foi lá e ela pegou o meu contato e ligou parabenizando porque uma corretora nossa captou o imóvel dele num desses portais viu que ele tinha anunciado esse imóvel e ele estava vendendo esse imóvel já há muito tempo e quando ele virou para ela e falou assim olha eu não estou querendo pôr mais em outras imobiliárias porque esse imóvel meu já tem um tempo que eu estou vendendo e eu estou pensando em até alugá-lo aí ela virou para ele e falou não, só não está entendendo eu não vou captar o seu imóvel eu vou vender o seu imóvel e ele achou aquilo assim diferente e entregou o imóvel para ela e três dias depois o imóvel estava sendo vendido e ele ficou muito feliz e muito satisfeito então assim eu entendo que esse processo de venda ele tem muito a ver com o profissional que está por trás disso ou seja o profissional ele não pode ter um espírito de volume querendo que as coisas aconteçam por osmose ele quer que as coisas aconteçam porque ele faz acontecer então esse mercado é um mercado de muito de muita ênfase naquilo que você tem que fazer o corretor ele não pode ser corretor e isso eu acho que esses players também que chegaram eles prejudicaram bastante o mercado nesse aspecto ele tirou o corretor do papel principal que ele tem que ter que é ser um consultor imobiliário e ser o doutor mesmo você vai no médico você tem que ouvir o seu médico e você vai tomar aquilo que o médico mandou você tomar por quê? porque é ele que é o médico e o corretor tem que agir da mesma forma eu sou o corretor e esse caminho é o melhor para você e com essa mudança de forma de trabalho o corretor passou a ser simplesmente um mensageiro ele leva o cliente no imóvel então a gente precisa ter muito cuidado com isso é um mercado muito rico é um mercado que ele movimenta muito dinheiro e muito exigente também muito exigente porque você você vai lidar com o patrimônio das pessoas às vezes durante uma vida inteira é o único imóvel que aquela pessoa comprou imagine a responsabilidade que aquele corretor tem que ter com isso o valor que aquele imóvel tem para aquela pessoa então a gente tem que ter muito cuidado ser um corretor de imóveis é muito mais do que mostrar um imóvel ser um corretor de imóveis é conhecer a fundo o processo de venda de locação as leis todo o sistema que rege o mercado de compra venda e aluguel isso faz toda a diferença e vamos falar aqui de forma bem clara já que você tocou nesse ponto por etapas então assim um corretor que quer não quer ser só mais um corretor no mercado mas quer ser o corretor no momento que o lead chega para ele vamos supor que chegou um lead de imobiliária como que você conduziria aquele atendimento e aí vamos destrinchar mesmo você ligaria você mandaria um whatsapp como que seria sua abordagem o corretor não conhece aquele cliente é o primeiro contato dele a primeira coisa que eu entendo que um corretor antes até de falar com o cliente ele precisa conhecer o produto que aquele cliente tem interesse então muitas vezes um corretor vai fazer um contato com o cliente antes até de entender o produto que o cliente fez aquela solicitação então assim como eu falei voltando lá atrás de novo naquela época quando a gente atuava no mercado de forma braçal a gente conhecia os imóveis e guardava aqueles imóveis na cabeça então assim a gente tinha um conhecimento do que tinha a venda da carteira de forma física mesmo a gente ia lá e conhecia o imóvel então a gente falava daquele imóvel com bastante propriedade sabendo o que a gente ia falar então hoje isso mudou muito então a primeira coisa é conhecer o produto que ele está falando conhecer o produto é fundamental e também eu acho que a forma também de você fazer uma abordagem faz toda a diferença se você conhece um produto você vai com muito mais firmeza você vai com muito mais profissionalismo para aquele cliente então você vai ter muito mais credibilidade também muitos corretores perdem o seu atendimento logo no início porque o cliente faz uma avaliação naquela prévia avaliação ele fala não eu já comprei eu não quero comprar mais e tal quando na verdade ele está saindo fora do corretor porque não passou só mais um só mais um mas então vamos por partes o corretor já conheceu o produto pesquisou aí está na hora de dar o retorno para o cliente hoje se fala muito se manda o whatsapp ou se liga na sua visão como que você abordaria esse cliente é o abordagem hoje também mudou muito se você eu vejo isso se você liga para uma pessoa e essa pessoa não sabe quem é muitas vezes ela não atende está acontecendo muito isso é normal eu vejo que se você não conseguiu fazer esse contato que é o melhor por telefone você vai mandar um whatsapp mas um whatsapp que mostre ao cliente que você está ali tem conhecimento e que aquele imóvel que ele viu realmente é um imóvel de valor é um imóvel bom e talvez dando até uma segunda opção para aquele cliente e isso vai trazer para você o interesse do cliente porque ele só vai o que o cliente quer todo mundo nós queremos todo mundo quer ao comprar você quer benefício então quando você liga para o cliente e fala olha eu tenho aqui esse imóvel que você olhou é maravilhoso e ele tem algo a mais que eu queria te passar pessoalmente porque ele é diferente o cliente vai ficar com e aí você tocou num ponto legal que é pessoalmente então assim eu acredito muito e ali eu fico à frente junto com o nosso gerente do setor de pre-atendimento às vezes eu vejo que a gente perde muito perdia né que a gente mudou essa estratégia perdia muita oportunidade de entrevistar o cliente demais o cliente não desconhece ele não vai falar ali da condição financeira dele quanto que ele tem para investir então essa oportunidade de conhecer o cliente pessoalmente ela é riquíssima e eu acredito muito nessa primeira abordagem seja via ligação se você consegue ou via whatsapp você bem suscita então assim olha eu vi que você se interessou no imóvel tal é um imóvel que está super disputado no mercado e amanhã eu só tenho horário às duas e às nove horas da manhã para a gente conhecer ele então perguntas fechadas que vão direcionar o cliente ali para uma visita né é a primeira impressão é a que fica então isso é fato se você consegue levar para o cliente nessa primeira abordagem uma impressão boa você vai conquistar esse cliente é uma coisa que eu falo também né logo depois do lead você fez aí o contato você conseguiu abordar o cliente e marcou uma visita certo então outra coisa se você leva o cliente num imóvel que possivelmente esse imóvel que você falou tão bem dele esse imóvel tem algum problema esse imóvel tem alguma situação que não pode ser vendido perde credibilidade você vai perder completamente a sua credibilidade esse cliente dificilmente vai sair com você novamente então a esteira de venda ela é uma esteira que ela exige muito cuidado sim porque é qualquer ponto dessa esteira que você falhar você vai perder a credibilidade com o seu cliente porque o cliente quer benefício o tempo das pessoas hoje é é bastante curto as pessoas são muito ocupadas assoberbadas de tarefas e você sair hoje para poder ver um imóvel enfrentar um trânsito às vezes você vai gastar duas horas para fazer isso às vezes a pessoa abre mão do horário de almoço dela para ver um imóvel e de repente ela tem uma decepção essa carga da decepção dela vai cair toda vai recair toda sobre o corretor então é muito importante não deixar falhas nesse processo sim e aí também outro assunto polêmico que é hoje perdeu buscar o cliente em casa para fazer uma visita acho que se a gente perguntar ali para a grande maioria dos corretores qual foi a última vez que você andou no carro com o seu cliente muitos vão falar que tem anos e como que você enxerga esse modelo antigo você acha que é ultrapassado ou tem o seu valor ali olha eu particularmente eu acho que é o momento de você mostrar para o seu cliente aquilo que você tem que mostrar que você é o corretor dele então assim você perder uma oportunidade de pôr o cliente dentro do seu carro e levar no imóvel aquele tempo que você vai estar ali andando com o seu cliente você vai estar impressionando ele pela sua capacidade eu acho que esse modelo de não encontrar com o cliente na casa dele e levar esse cliente até o imóvel ou até alguns imóveis porque a gente fazia isso você levava o cliente pegava em casa e devolvia em casa isso dá muito certo porque isso cria uma fidelização sim uma proximidade né é eu sou muito a favor disso agora a gente não né a gente tem que entender que as coisas mudam né o próprio cliente hoje maioria não quer ir por questões de segurança comodidade e tem também o lado do você não vai ficar insistindo com o cliente pra que você pegue ele mas eu acho que você tem que criar maneiras dentro da forma atual de atendimento criar maneiras que possam ser bastante convincentes né que motivem bastante o seu cliente a ver você como profissional que ele realmente quer ter na compra né daquele tão sonhado imóvel sim e são poucas coisas que fazem a gente se diferenciar né a gente tem corretores que depois de uma visita leva pra tomar um café numa cafeteria que é que é lá a referência do bairro às vezes só do cliente chegar e sentar naquele lugar e falar assim nossa eu quero morar aqui quero morar perto dessa cafeteria gostei do ambiente então é mais um momento ali de proximidade né porque se a gente for só encontrar o cliente pra fazer visita e pronto acabou é muito raso não cria proximidade nem afinidade então o intuito é a gente mudar um pouco essa lógica o que faz uma pessoa comprar um imóvel igual eu falei essa esteira de compra o que que é o sucesso o sucesso é quando você fez a venda tá mas pra fazer essa venda é um conjunto de detalhes então a gente precisa entender que esse cliente ele tem que encantar mostrar uma cafeteria mostrar uma escola mostrar um centro comercial tudo que tem de bom naquele bairro precisa ser levado a esse cliente evidenciado exatamente porque o cliente isso faz total diferença né você sair de casa e andar a pé um quarteirão pra comprar um pão fresquinho isso às vezes aquele cliente mora num lugar hoje que ele tem que pegar um carro isso faz toda a diferença pra ele então assim o corretor ele precisa entender os detalhes que precisa ser colocado à mesa dentro de uma negociação é e sem falar que esse momento de encontro do corretor com o cliente seja no carro no caminho até o imóvel ou então propriamente na cafeteria é isso que vai criar a fidelização dele com o corretor que é aquilo que a gente fala que tanto falta no Brasil né que a gente vê muito nos mercados exteriores sem dúvida alguma é agora assim resumindo tudo isso o que que faz esse profissional fazer isso tá eu acho que não adianta você tentar é você tentar empurrar isso de uma forma poxa é dessa forma que tem que ser às vezes ele não tem essa sensibilidade eu acho que o corretor ele precisa se apaixonar pelo mercado imobiliário isso faz toda a diferença tem muita gente no mercado que tá aqui com falta de opção não funciona como você tem um médico que fica acordado várias noites de plantão mas ele é apaixonado pelo que ele faz então ele faz com prazer ele faz com amor eu acho que isso também faz muita diferença você quando o cliente percebe que ele tá sendo atendido por um profissional que gosta do que faz isso também faz toda a diferença o vendedor além da aparência e do conhecimento do produto ele precisa saber fazer né ele precisa gostar de fazer e ele precisa ter esse tino comercial pro negócio e Vinícius agora a gente já caminhando pro final a Prolar esse ano completa 33 anos né e quais são suas expectativas pro futuro né pro futuro aí de 5 anos onde você vê a empresa a empresa hoje já tem 6 unidades né você imagina a Prolar abrindo novas unidades tendo um crescimento mais tecnológico um crescimento mais interno como que você vê isso é legal eu vejo nos próximos anos né vocês chegando aí na direção da empresa e por sinal fazendo um trabalho muito diferenciado digno e de muitos elogios meu da Ieda e de todo mundo que cercam vocês a gente sabe que esse crescimento da agora pra frente vai ter muito a mão de vocês o que que a gente pretende pretendemos sim continuar crescendo a Prolar tem 33 anos mas o espírito é muito jovem certo eu tenho 60 mas eu tenho muita energia e quero continuar crescendo esse crescer ele tem como objetivo maior como eu falei do corretor é o amor pelo mercado que a gente tem né eu tenho uma história de mercado aí extremamente grande onde eu participei de várias entidades do mercado durante todos esses anos prestando serviços a favor do mercado sem nenhuma intenção de ganho financeiro com isso às vezes deixando até a família vocês viajando pra poder atender aí né situações que refletem a melhoria do mercado então sim a gente quer continuar crescendo e a gente vai continuar crescendo mas o segredo disso eu volto a dizer é o amor que eu sempre tive que vocês também tem e vão continuar dando seguimento a isso né a Isabela que é a nossa terceira filha é hoje ela trabalha de forma remota ela está em São Paulo e atua muito bem vocês a Gabriela a Gabriela cuidando de toda a operação comercial administrativa Ana Luíza de toda a locação são setores extremamente que sugam muito que necessitam de muita atenção e a Isabela no RH que cuida das pessoas hoje a Prolar nós estamos aí com um time grande né são quase 200 pessoas entre corretores parceiros e CLTs e a gente sabe que esse crescimento ele precisa ser de forma ordenada ele tem que ser feito de forma bastante planejado e com muito amor isso faz toda a diferença não se faz nenhuma empresa chega a lugar nenhum se você se o CEO dela se os dirigentes dessa empresa não tiverem bastante amor por essa empresa essa empresa ela precisa ser amada ela tem que você tem que sonhar com ela você tem que sonhar com o crescimento dela e atuar bastante isso faz toda a diferença isso é verdade e pensar sempre que o trabalho está em primeiro lugar é e daí aproveitando que a gente está falando aqui né da sucessão como que foi esse início né da gente lá na empresa como que está sendo essa passagem de bastão eu falei um pouco no início né da chegada de vocês eu acho que além do exemplo e da vivência de vocês em casa vendo a paixão da gente pela empresa pelo trabalho eu acho que foi um fator fundamental a faculdade de vocês né vocês formaram em uma faculdade com o direcionamento empresarial e vocês viram o valor que é ter uma empresa e também as dificuldades né prestando serviços na maioria das vezes para quem estava querendo chegar não só no mercado imobiliário mas em qualquer outro mercado de venda não é fácil a construção né e vocês valorizaram isso e entraram de forma passando por todos os setores isso é importante falar vocês adquiriram primeiro conhecimento a Ana Luísa nas férias dela desde os 12 anos de idade trabalhando na empresa ajudando na parte administrativa você também quando queriam conquistar algo né pegavam as férias para trabalhar mas agora adultas falando já da vida da fase adulta foi assim vocês passaram por todos os setores e se identificaram cada uma com a sua melhor performance se identificaram em um setor específico da empresa né eu agradeço muito a Deus porque a gente conseguiu chegar num momento onde vocês estão maduras mulheres Isabela já casada vocês encaminhadas de forma séria para também um casamento em breve eu tenho certeza disso e muito feliz mas a gente agradece muito a Deus porque eu acho que esse DNA que vocês carregam com vocês é exatamente esse DNA de luta que a gente vocês viram a vida inteira a construção cada cada tijolinho que a gente colocou na nossa vida na construção da nossa da nossa família cada conquista que a gente fez então assim vocês perceberam né a dificuldade que foi a nossa luta então hoje eu vejo isso e fico muito feliz porque vocês vão dar sequência dentro dessa mesma linha que foi o início quando eu e a Ida começamos a prolar eu não tenho dúvida e assim eu queria até aproveitando aqui entender também porque vocês como filhas o que vocês tem de memória qual é a memória do lá de trás quando a gente iniciou aí como vocês se entendiam por pessoas entendiam como funcionava o pai ali não estando presente tão facilmente porque estava trabalhando no domingo como é que é isso foi na vida de vocês é assim eu particularmente eu lembro muito dos nossos almoços uma coisa que a gente às vezes a gente ia dormir meu pai chegava depois a gente ia estar dormindo e acordar quando a gente acordava ele já tinha saído para trabalhar mas uma coisa que você sempre fez muita questão de fazer é almoçar com a gente levava a gente para a escola e eram momentos muito especiais às vezes a gente não tinha aquela presença ali no fim do dia mas o fato da gente sempre ter isso como uma cultura mesmo na nossa família é de almoçar junto todos os dias e isso até os dias atuais a gente ainda faz o que é muito bacana às vezes a gente sentar longe mas a gente se estende ali para conseguir voltar para casa para almoçar todo mundo junto isso é uma cultura muito legal que a gente tem até hoje há 26 anos a gente tem uma pessoa muito especial que vive com a gente que faz nossa comidinha diariamente para que isso aconteça ela está presente na nossa casa mas é legal que assim o fato de você ter trabalhado muito e a gente até brinca que agora que ele está levando cachorro no veterinário porque nunca levou no médico nem nada mas no pediatra não no pediatra nunca levou mas apresentação de escola isso nunca deixou um trauma porque a gente acho que não lembro mas vocês deviam sempre falar que isso você estava construindo ali um futuro para a gente então a gente sempre soube se a gente pôde estudar em uma escola boa fazer uma boa faculdade de tudo era pelo que você estava abdicando ali a gente tinha uma casa em Guarapari no Espírito Santo aí você deixava a gente dirigia nove horas passava sábado e domingo e voltava para BH então assim eu acho que isso é legal que mostrou para a gente que não foi fácil né então a gente tem muito esse valor lá dentro de casa que o dinheiro não veio fácil e você fala para a gente que o dinheiro que vem fácil vai fácil então se a gente ter essa visão né de que o dinheiro ele é fácil a gente gasta sem dor então a gente tem muito essa consciência lá dos gastos de como que foi e a dificuldade até hoje né porque não é que a Prolar fez 33 anos a gente está maior que começou a ser fácil continua são outros desafios né mas os desafios ainda continuam é ter muito respeito a essa administração né sim da empresa é isso aí é e só para fechar queria que esse é o primeiro episódio do nosso podcast mas criar uma cultura aqui dos nossos convidados darem 3 3 dicas aí para as pessoas que estão no mercado ingressando ou que estão às vezes estagnadas e estão querendo ali uma uma motivação né para mudar o percurso e ter mais sucesso quais 3 dicas você daria para essas pessoas eu acho que essas dicas já foram até faladas aqui né eu acho que primeiro eu acredito no sonho quem sonha já está um passo à frente você vai conseguir correr atrás desses sonhos então sonhar é fundamental correr atrás dos seus sonhos é necessário quem sonha e não levanta para poder correr atrás idealizar né e eu digo que ser apaixonado por tudo que você fizer tudo que você fizer não importa se você for lavar um banheiro faça esse serviço com amor ele vai ser o banheiro mais bem lavado que você já fez que ele já viveu né ali na história do banheiro tudo que você fizer faça com amor então eu acho que o sucesso não vem por acaso o sucesso não ocorre por acaso o sucesso ele é consequência de tudo que você fez se você planta uma semente boa você colhe frutos bons se você planta uma semente ruim você colhe frutos ruins então é sonhar correr atrás dos sonhos e ser apaixonado pelo que você faz e você Ieda três dicas aí para as pessoas que estão ingressando ou entrando também que é legal né nesse papel fundamental que você teve de uma empresa familiar de uma esposa que está ali para auxiliar o dia a dia sim primeiro lugar que é a união e não a competição né é o respeito entre as partes e o respeito ao conhecimento e a essa paixão toda eu acho que isso é primordial é você ter é a a vontade de crescer a vontade de trabalhar ter amor ao que faz ter respeito e saber o espaço do outro né eu acho que isso essa parceria durante esses anos todos ela é muito saudável por causa disso né eu tenho pelo Vinícius senhor da Prolar um respeito muito grande e é uma pessoa que eu aprendo todos os dias com ele então é isso pessoal gostaria de agradecer a presença de vocês esse foi o nosso primeiro podcast né da Prolar e muitos outros virão né Gabi e é isso obrigada pela participação e até o próximo pessoal até o próximo e tchau 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 tchau